A partir de amanhã, pessoas que esperam para fazer cirurgias vão receber mensagens da Secretaria Estadual de Saúde sobre a realização do procedimento. A mensagem vai ser enviada pelo número 29178. Nela, o paciente será notificado e responderá um questionário simples com apenas três perguntas. A ideia do envio do disparo das mensagens, dos SMS, é justamente para a gente saber, a partir do usuário, da informação passada pelo usuário, se ele ainda precisa ou não dessa cirurgia. O serviço de disparo em massa vai enviar 26 mil mensagens para mais de 17 mil pessoas em todo o estado, cadastradas no SUS. Segundo a Secretaria de Saúde, a fila de espera para cirurgias é de dois anos. Parte desse problema foi provocado pela pandemia da Covid-19, quando os procedimentos eletivos foram suspensos. A expectativa agora é organizar os pedidos. A Secretaria de Saúde alertou ainda que o procedimento é simples e na mensagem não tem links, justamente para evitar que a população caia em golpes. Não tem link na mensagem, não precisa clicar em nada, é simplesmente responder o número 1, 2 ou 3, que são as três perguntas que serão feitas. A orientação para quem está na fila de espera é buscar a unidade básica de saúde mais próxima para atualizar os contatos. Nós vamos manter o envio dessas mensagens, justamente para que as pessoas que atualizarem os seus cadastros, para que elas possam receber e também possam responder as perguntas que serão feitas. Então, inclusive, nós solicitamos, conclamamos a população que procure as unidades de saúde, para que atualize os seus telefones, os seus cadastros, para que o trabalho possa ser continuado. Legenda Adriana Zanotto